Nesse vídeo vamos fazer alcorquia no cajamanga. Tudo começa com esse recipiente. Faça dois cortes na diagonal. Logo depois faça dois furos no meio. Agora vamos ao trabalho. Selecione um galho saudável, com cerca de 3 a 5 centímetros de diâmetro e preferencialmente mais jovem, pois ele terá maior facilidade em criar raízes. Com uma faca, faça um anel de aproximadamente 2 a 3 centímetros de largura na casca do galho escolhido. Remova completamente a casca nessa área, tomando cuidado para não danificar demais a parte interna do galho. Tenha o cuidado de não deixar nenhum resíduo da casca. Ficando dessa forma. É a hora de encaixar o recipiente. Com uma fita adesiva, iremos prender o recipiente ao galho. Encha o recipiente com substrato. Substrato é o material usado no cultivo de plantas em vasos, substituindo o solo comum. Ele cria um ambiente propício para o crescimento das raízes, permitindo boa retenção de umidade e, ao mesmo tempo, garantindo uma drenagem eficiente. Nesse caso, estou usando folhas em decomposição. Nesse caso, estou usando folhas em espécie de água. Nesse caso, não se mexa em uma fita adesiva. Nesse caso, estou usando folhas em espécie de água. Então, estou usando folhas em espécie de água. Agora vamos lacrar o recipiente para retermos a umidade. A CIDADE NO BRASIL No passo seguinte iremos fazer furos para aproveitarmos a água da chuva. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe com quem também ama a natureza. E, claro, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e explorar todos os nossos conteúdos que já postamos. É até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Assista esse vídeo. É só tocar na imagem.